O ano letivo para os alunos da Escola Estadual Padre Werner de Nova Petrópolis iniciou nesta quinta-feira. A instituição, que comemora 75 anos, possui 850 alunos, que estão distribuídos em turmas que vão desde a educação infantil até o ensino médio. Na aula de Biologia, da turma do segundo ano do ensino médio, toda a atenção estava voltada para a professora Elisabeth Saldanha, que leciona na escola há um ano. O início das aulas sofreu um pequeno atraso, porque a escola foi interditada pelo Corpo de Bombeiros em dezembro. Apesar da liberação para o seu funcionamento, alguns espaços permanecem fechados. Mesmo com todas as dificuldades, o diretor Hernani Reisner tem motivos para se orgulhar da escola onde atende. O Colégio Padre Werner é a maior escola de Nova Petrópolis. Ela atende no ensino médio alunos de todas as localidades. Esse é o grande diferencial, atender essa demanda de alunos, essa diversidade e essa busca individual dos alunos no seu conhecimento, na pesquisa. Já que o ensino médio e politécnico está bastante voltado para a pesquisa e os alunos desenvolvendo seus projetos. Então, nós, enquanto escola, estamos felizes em poder, durante 75 anos, atender, contribuir para que o conhecimento seja difundido aqui na cidade. Também colaboramos com a construção de bons cidadãos para Nova Petrópolis, para a região. Legenda Adriana Zanotto